Um homem foi preso hoje pela Polícia Civil com materiais que supostamente teriam sido usados em grandes assaltos, como munições, toucas, um revólver, uma máscara de gás e uma dinamite. A polícia vai investigar se o infrator tem envolvimento com os últimos atentados registrados recentemente contra carros fortes e caixas eletrônicos pela região. Com certeza esse material é usado para furto e roubo a caixa eletrônica ou mesmo a banco. Foi encontrado explosivo, quer dizer, isso não é feito por uma pessoa só. Então com certeza ele deve fazer parte de alguma quadrilha. Isso nós vamos investigar agora.